A vida que não viveu Hoje com o seu carinho O seu carinho quero conhecer E o seu bonito é o ponto Algo que me deu reconhecer Por isso eu fiz essa canção Pra te contar e dizer Que o mundo não foi melhor que você Pai maravilha, força e amor Meus olhos tão fortes, um lindas Pai maravilha, eu amo você Meu mundo é melhor com você Hoje com o seu carinho O seu carinho eu quero conhecer O seu sorriso eu encontro A luz que me deu reconhecer Por isso eu fiz essa canção Pra te contar e dizer Que o mundo não foi melhor que você Pai maravilha, força e amor Eu só me transforma O seu humilhador Também maravilha, eu amo você Meu mundo é melhor com você O seu carinho eu quero conhecer O seu carinho eu gostei E o seu carinho pro região O seu carinho eu quero acontecer A luz que for mental